Música E o Videra News essa semana acontece daqui, diretamente de Goiânia, da Conferência Internacional da Vinha, que reuniu milhares de pastores e líderes. Mas 2022 será o ano da aceleração, apressando a volta. Esse foi o tema da Conferência desse ano. Música E com a Conferência, começa a nossa contagem regressiva para o final do ano. Será um tempo de contarmos os grandes feitos que o Senhor tem feito entre nós. Música E na próxima semana, a gente mostra como foram os grandes feitos. Foram as festas da colheita em toda a cidade de São Paulo. Música E a gente se despede com o coração ardendo, depois de tudo que o Senhor tem feito por nós e por nossa igreja aqui nessa conferência. Música 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 Música